Acalma tua alma angustiada Não importa o que está acontecendo Ficar tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer? Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está 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 Obrigado.